Por que você riu na hora que eu falei dessa relação, hein, Fábio Piperno? Os políticos, realmente, eles costumam ser muito sinceros, né? Eu acho que, é claro que o fato do Tarcísio ter, em algum momento, feito anúncios em conjunto com o presidente Lula, não significa que o Tarcísio pulou o muro. Ele é, ideologicamente, alguém muito bem definido, resolvido, mas é alguém que tem a obrigação de governar. Então, diante disso, diante dessa obrigação de governar, é óbvio que ele, um sujeito inteligente como é, ele vai se relacionar bem com o presidente da República, mesmo sabendo que é de uma outra corrente política, porque é assim que os governantes procedem em um ambiente civilizado, em um país que funciona dentro da sua normalidade. Agora, terminados aí esses eventos protocolares, e no caso dele, um evento protocolar que rendeu muito dinheiro e um belíssimo projeto, ele volta para o seu abrigo ideológico. É isso.